Está começando uma aventura muito especial aqui no Auto News. Nós estamos no estado de Pernambuco, no município de Tamandaré. Fica a 102 quilômetros de Recife. Estamos aqui a convite da Fundação Toyota do Brasil para conhecer um projeto muito bacana. Nós estamos numa APA, que é uma área de preservação ambiental. E aqui o cuidado é o seguinte. Corais precisam ser preservados. Nós temos também um projeto que fala sobre tartarugas marinhas e o peixe boi, que eu acho que é a grande atração dessa matéria que você começa a ver comigo agora. Além disso, há todo um projeto de sustentabilidade com a comunidade local, com pescadores, com o pessoal que trabalha com artesanato. Então tem todo um projeto de sustentabilidade muito interessante. E é essa aventura que eu te convido a conhecer a partir de agora comigo aqui no Auto News. Gastamos um dia inteiro para chegar em Tamandaré, saindo de Campo Grande, passando por Brasília e pousando em Recife, onde embarcamos nas picapes Toyota Hilux até chegar já quase no fim do dia nessa cidade, onde começou de fato nossa aventura. A Fundação Toyota do Brasil apoia projetos de preservação não só nessa região do Nordeste, como também no Pantanal Sul-Mato Grossense, onde cuida das araras azuis. Mas esse nós já mostramos aqui no Auto News. E você pode rever essa matéria em nosso canal do YouTube. Nossa matéria de hoje é nesse outro paraíso. O segundo dia amanheceu ensolarado e começamos a entrar no ritmo praiano. Ainda na beira-mar, as primeiras explicações dos biólogos que trabalham aqui. Depois, a bordo de um catamarã, junto com um grupo de jornalistas de diversas cidades do Brasil, navegamos tranquilamente até os Recifios de Corais, área que precisa muito do cuidado do homem. Na verdade, a gente fala muito de preservar o meio ambiente. E o que a gente está preservando é a nossa vida. Porque sem o ecossistema, a gente também está em risco. E uma área como essa aqui no Nordeste, uma das principais áreas de Recife de Corais do Brasil, ela é necessária porque a fase da vida de muitos peixes, de muitos animais marinhos, passam pelos corais. Então é importantíssimo que essa área seja mantida. Isso ajuda a manter a comida, ajuda a manter o clima, ajuda a manter também o que a gente tem para a diversão, a beleza cênica. Então é de suma importância que áreas como essa sejam preservadas. Para entender melhor o que é esse lugar, nada como um bom mergulho. A água bastante limpa nos permite ver os corais e os peixes bem de perto. Alguns até brincam na frente da nossa câmera. Nem dá vontade de sair daqui. No outro dia bem cedo, continuamos nossa visita e chegamos ao corte de Santo Inácio de Itamandaré, que demorou mais de 200 anos para ser construído. Seu objetivo era proteger o lugar de ataques, principalmente dos holandeses. A edificação é hoje um ponto turístico e serve de palco para apresentações de grupos que preservam o samba do matuto, que surgiu nos antigos engenhos de cana-de-açúcar. E hoje corre o risco de ser extinto, já que são poucos os que ainda preservam essa cultura. Nesse nosso terceiro dia de viagem com a Fundação Toyota do Brasil, a gente está deixando Tamandaré, aqui no estado de Pernambuco, e indo para Alagoas, lá em Maragogi, onde a gente continua conhecendo esse importante projeto dessa fundação, que tem ajudado muito a preservar não só essa região aqui do Nordeste, como também lá no nosso Pantanal. Você já viu o projeto Arara Azul e eu já falei dele. Então agora a gente vai encarar aí mais ou menos 100 quilômetros de estrada com essas máquinas que estão aqui atrás. Eu vou falar um pouquinho da picape que eu estou dirigindo. É uma Hilux SRX, o topo de gama da linha de picapes da marca aqui no Brasil. O que a gente destaca nela? Além de um forte valor de revenda, a Hilux na nossa região, no centro-oeste, é líder disparada de venda. Ela tem essa fama de picape que não quebra e tem bom valor de revenda. Na realidade é isso que acontece. O motor dessa daqui é o 2.8 de 177 cavalos e 45,9 quilos de torque. Não é dos motores mais potentes, mas ao volante ela entrega um conforto bacana para o motorista. Na hora de ultrapassar, você não tem... É um motor que, como a gente fala, não tem preguiça. E claro, ele é mais comedido no consumo. A nossa média chegou na casa dos 11 quilômetros com 1 litro de diesel na estrada. O preço dessa versão é alto, 194.240 reais. No nosso comboio ainda estavam outros modelos, como a Hilux Challenger, com estilo mais esportivo e que custa a partir de 162.800 reais. A avaliação dessa versão, você pode ver também em nosso canal do YouTube. Chegamos aqui em Maragogi, onde a gente vai fazer um outro ponto de mergulho para conhecer também essa região que é muito bonita. Faz parte da APA, nessa área de preservação ambiental. Nesse ponto do litoral, há mais turistas que chegam em barcos e disputam espaço nas piscinas naturais. A água mantém esse tom cristalino que encanta os visitantes. Peixes e até cobras marinhas podem ser vistos com facilidade. Mais uma área que precisa da atenção do homem para a sua preservação. O ponto alto de nossa expedição com a Fundação Toyota do Brasil foi a visita ao lugar onde é preservado um dos mamíferos mais ameaçados do Brasil, o peixe boi marinho. Estamos aqui na sede do ICMBio, Instituto Chico Mendes, que cuida da preservação do peixe boi aqui na região. A gente vai participar agora de uma espécie de aula com alunos das escolas aqui da região também. Porque nada mais acertado do que esses alunos serem os disseminadores desse projeto. As crianças aprendem a relação dos animais com o meio ambiente e a importância de cada um deles para a preservação de todas as espécies e também do lugar. Alguma dependência, seja alimentar ou outra relação com a árvore aqui. E a árvore é essa. A poucos metros dali ficam os peixes boi marinhos. Nessas espécies de jaulas montadas dentro da área do mangue, esses animais que foram capturados por pescadores ou acabaram encalhados em alguma praia passam por um período de adaptação até poderem voltar de novo à liberdade. Colocar o peixe boi marinho numa rede para poder então soltá-lo não é tarefa fácil. Pesando mais de 400 quilos são necessários muitos homens para segurá-lo. Essa fêmea batizada de Eve foi encontrada encalhada em uma praia há seis anos, ainda pequena. E hoje foi o grande dia para toda a equipe que cuida desses mamíferos. O dia em que Eve voltou ao mangue. A soltura é um momento celebrado por todos. Já foram reintroduzidos 46 animais no projeto ajudando na sua preservação. Pessoal, lá foi o peixe boi. Ali a gente vê a pontinha da boia flutuando. E aqui o que aconteceu? Ela por um tempo foi sendo manejada, foi sendo cuidada e aos poucos ela foi sendo alimentada com o capim agulha que é o capim que ela vai comer a partir de agora. E houve todo esse processo de reintrodução do animal. Esse é um momento muito especial onde ela ganha a sua liberdade. As equipes vão com o caiaque agora por um tempo monitorando para ver para onde ela vai. E é um trabalho muito bacana, muito bonito dessas pessoas que dedicam a sua vida para salvar esse animal. Esse magnífico animal que é o peixe boi marinho. Um animal que estava praticamente extinto e com a ajuda da iniciativa privada dessas pessoas ele está ganhando uma nova chance e que tem a vida longa. Esse projeto Toyota Costa dos Corais ele tem algumas frentes que nós trabalhamos. A questão dos corais, das áreas de preservação, da flora marinha. E o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe é a preservação do peixe boi marinho que foi com ele que nós começamos. E fomos ampliando. Agora temos também o apoio ao Instituto Biota que trabalha com a tartaruga marinha na preservação dessa espécie também ameaçada. Então, para nós isso é um trabalho grande de responsabilidade social ou de oportunidade que a gente tem para devolver à sociedade aquilo que nós temos como grande benefício que é a atuação num país como o Brasil. Deixamos o litoral nordestino com boas lembranças e a certeza que ações como as da Fundação Toyota do Brasil são fundamentais para a preservação da natureza e, por consequência, a do próprio homem também. a do próprio homem também.